e agora aqui aqui que o bicho vai pegar vou contar para vocês uma história que eu fui banido no estúdio do estande da Nintendo fui barrado no estande da Nintendo deixa eu só fazer a marcação Zinho aqui e eu fui barrado do estande da Nintendo Opa pera aí mudou tudo aqui E aí contar para vocês como que eu fui barrado do estande da Nintendo foi assim estou vendo esse telão esse telão aqui ó esse telão aqui bom que aconteceu esse telão ele era espelhado de uma TV embaixo igual é em todos os estandes né que você joga olhando para essa tela atrás a exibir o que tá na tua TV eu queria jogar o Mario Kart Zinho né e de manhã entre as 10 e as 11 é aquela coisa que eu falei para vocês porque eu não consegui gravar em outros estandes porque a maioria dos estandes estandes eles abriam mais cedo para gente poder arrumar e que e também pessoal de dentro da BGS expositor staff dava dava para dar uma jogadinha isso sustenta tivesse aberto o estande do playstation era um dos que abria mais cedo tinha amigo meu chegando 9 9 6 lá entendeu e tava tudo pronto já o Nintendo não tava só que nesse dia e no último dia no penúltimo foi no último dia os caras abriram mais cedo então eu falei pô agora eu vou dar uma jogadinha no Mario Kart lá né e tinha dois caras lá jogando Mario Kart só que o que aconteceu quando eu cheguei lá eu falei o expositor só que do playstation Nintendo a playstation atrás da Nintendo tinha essa entrada aqui que vocês estão vendo e atrás era era o estande do playstation e era a parte que eu trabalhava que era o cockpit do Gran Turismo era ali atrás aí cheguei humildemente nos caras e falei ó tá para dar uma jogadinha Mario Kart isso aqui do playstation expositor tal aí os cara falou é a gente não pode liberar porque o nosso chefe não deixa e a o pessoal tava maciando não sei o que eu falei não mas eu sou expositor cara tranquilo e a dois dias atrás o pessoal aqui do do da parte OLED né do do switch OLED tava jogando lá mano e era o mesmo horário e lá é liberado tudo no playstation tava tudo liberado para você jogar tal ao cara não não vai dar não vai dar não sei o que é babá babá até vou mostrar para vocês ó o cara me deu aqui ó deixa eu pôr na tela aqui olha que o cara me deu aqui ó posteiro no Mario Kart ó e eu ganhei o posteiro do Mario Kart e tem do Mario Rabbits que eu não tô achando agora aí eu falei para os dois as duas pessoas falei ó então ontem os caras vieram de manhã e jogaram lá no stand porque o nosso stand já tá aberto e de você estando aberto eu pensei que podia jogar e a gente libera para qualquer expositor ver o pessoal da saga ver o pessoal da Samsung ver o pessoal do Tik Tok ver o pessoal de todo quanto é stand jogar aqui e só aqui que vocês estão fazendo jogo duro e os caras a Nintendo tava um tava um dia antes no stand do playstation jogando aí os cara cara eu não sabia ó mano é mas não vai dar aí que foi a parte mais dolorosa disso aí do meu lado apareceu uma menina uma cosplayer eu não sei como é que ela entrou mais cedo lá não sei sei como e a menina fez a mesma pergunta para os caras ó dá para dar uma jogadinha eu cheguei mais cedo tá os cara não não pode não sei o que e a menina ficou triste então você menina que tava de manhã lá comigo é lá no stand da Nintendo aparece aí me manda uma mensagem no Instagram infelizmente eu não sei qual que era o seu cosplay a menina são chateada triste aí eu virei para a menina e falei assim ó você gosta de One Piece ela falou gosta eu falei ó você pode ir lá agora no stand do playstation jogar a demo do One Piece e nem aparece mais aqui que os caras saber como é que é o tratamento aí a menina ela falou não não vou embora eu fiquei chateada também então foi um episódio sabe triste triste entendeu sendo que a maioria dos stands está liberado para os expositores jogarem e só na Nintendo liberava meio-dia qual que era o horário do meio-dia era o horário de quem tinha ingresso normal das 11 a meio-dia imprensa e vip das 10 às 11 era expositor das 11 a meio-dia imprensa e vip e do meio-dia em diante era o povão então Nintendo Parabéns